Bom dia, juremos no meu Brasil varonil. Já pegamos uma hora de carro, já estamos no pier, porque hoje nós vamos para a ilha de Nusapenida. É uma das praias mais lindas, uma das ilhas mais maravilhosas aqui da Indonésia. E nós estamos indo até lá agora, de barco, bastante estreado. Depois vai ter um tour lá pela ilha, que a gente vai ver os dois lados da ilha. E é isso, gente. Esse é o nosso... Olha, tem um drone sobrevoando aqui, que chique. Esse é o nosso último vlog de viagem, gente. Está chegando ao fim. Essa viagem tão gostosa que foi. O tempo está meio feio. Nós já pegamos bastante chuva aqui no caminho, mas espero que chegando lá o tempo abra. A gente é brasileiro, a gente veio a mais de 20 mil quilômetros de distância, e a gente está passando. Vamos embarcar, então, no Semabo Hills. Os meninos estão sofrendo pouco, porque é bem apertado, né, gente? Olha aqui, ó. O espaço para pé é bem pequeno, né? Para quem é pernudo é difícil, não é um barco muito grande. Mas, né, é o que temos. Chegamos à Nusa Penida. Foi rápido até, né, gente? Foi. Você sabe que a gente dormiu, mas olha só. A cor da água, gente. Surreal. Olha lá. Dá para ver o fundo. Olha o vulcão lá no fundo, gente. Bem imponente, senhor vulcão. Chegamos no nosso carro. Esse daqui já é um carro de praia, né, gente? Então, você já sabe. É um carro que é um pouco abatido e tudo mais. Meu marido ainda está tentando fazer o download da alma. Dá um e aí que vai cheirar a maçã, assim. Está muito cedo, né, Rose? Estou com preguiça. E a cara, gente, a cara de sono da pessoa. Acho que vocês nunca me viram tão assim, ó, nos vlogs. Hoje a gente está meio assim, ó, cansadinho, porque acordamos muito cedo. Aqui nós paramos um pouquinho antes de chegar na primeira parada, na primeira praia. Para nós comermos alguma coisa, porque a gente saiu tão cedo do nosso hotel que o café nem estava disponível ainda. Então, a gente vai comer alguma coisa agora e depois a gente parte para a praia. Quero mostrar para vocês que a estrada que vem para a praia é toda assim, tá, gente? Toda cheia de curvinhas e muito estreita. Às vezes um tem que parar para o outro passar, é tudo assim. Tem muito buraco, muito buraco, muito buraco. E cada curva que passa, ele fica jabuzinando. Ele jabuzina para avisar que ele está vindo para uma curva, para se vier outra pessoa no sentido contrário, para dar para uma freada. Para a Serra da Gaúcha, perde essas curvas. Gente, esse é o café balinês, tá? Ó, ele tem bastante pó. Basicamente, elas misturam o pó com a água. Olha ali, vocês estão vendo? Vocês tomariam? A gente está tendo que tomar, né? Não tem muita opção. Não tem escolha. O cafezinho das madames para dar uma acordada. Porque está difícil, a gente ainda tomou remédio para enjôo, que dá mais sono ainda. Então, a gente está meio lerdo. Comer alguma coisa para ver se acorda. Gente, olha o tamanho desse vale lá embaixo, onde fica a praia e a estrada. Blum, blum, blum. Ó, Diamond Beach, chegamos. Mas, claro, tem que descer até lá embaixo, né? E o engarrafamento para chegar. Gente, olhem isso. A beleza, a beleza. Tão bonito que essa praia agora vai se chamar Lucas Rodrigues. Isso daria um meme, né? Gente, está bombando, ó. Olha a quantidade de carro aqui. Muitos carros. Tem um estacionamento que você paga para chegar aqui. Como a gente veio com o guia, já está tudo incluso. Então, a gente só vem. E o carro também é só para a gente, como eu já tinha falado para vocês antes. Porque a gente é rica. Laca. Pelo menos nesse país, a nossa moeda é um pouco mais valiosa. Mais um motivo para vir de guia é que, basicamente, para tudo aqui tem que pagar a entrada. Então, quando você vem de guia, as entradas já estão inclusas. E eles já fazem toda a negociação. Você só entra. É muito mais fácil e mais prático. Uh, o sol está. Parou a chuva e veio o sol assim, ó. Com a vontade. Gente, olha isso. Olha esse desfiladeiro aqui. Minha Sandra Candra de Israel. A gente tem uma gruta lá na pedra. Ih, detalhe que tem alguns bangalôs lá, ó. Encravados na pedra. Ó, gente. Ali é a Diamond Beach. Aquela primeira que eu mostrei para vocês é a Atum Beach. Não é a Atum. É a Tu. Uh. A trilha para a Atum Beach é muito íngreme. Muito. Nem vou gravar muito porque é perigoso, gente. Coincidentemente, Juremas, hoje é dia 2 de fevereiro aqui na Ásia. E é dia de Imanjá, né? E a gente está vendo, vindo aqui no lar dela. E... É uma vista. Eita, Brasil. E chegamos, gente. Na Atum Beach. Realmente é um recanto. É. E como a maioria das pessoas foram para a Diamond, onde a gente veio no sentido contrário, a praia está praticamente para a gente, assim. Está muito vazia. Mozi, como é que está a água? Né? Gente, olha, eles têm as coisinhas para você ficar na praia. Só que tem que negociar. Porque onde a gente já chegou, já cobrou 100 mil rupias. Na cadeira do lado, literalmente, ela já estava cobrando 50. E olha a formação daquela pedra lá, gente. Toda aquela trilha foi que nós descemos. Parece de mentira. Gente, a água está uma delícia. Muito boa. É uma... É muito gostoso estar aqui. Apenas um conselho para quem vai vir. Traga esses negocinhos aqui de pé, ó. Essas sapatilhazinhas. Você está mostrando? Por quê? Passando aqui a... Logo bem no iniciozinho até a areia. Mas passando já é só pedra. Pedra, pedra. Então, é melhor. Senão você pode se machucar. Essas coisinhas aqui são baratinhas. Tem bastante no Brasil. E é uma ótima pedida para você não se machucar e curtir o seu passeio. Está um solaço agora. Está lindo. E o sol é bem forte. E lá tem um sereio saindo da areia, ó. Ui! Fala aí, sereio. Como é que está a água? Ai, maravilhíssima. Muito boa. Eu odeio a água gelada e essa água é maravilhosa. Chegamos na outra praia. Agora nós já estamos na parte oeste da ilha. Vamos uma hora e meia, né, meu marido? Misericórdia. Gente, a estrada é assim, ó. Tem trechos que a estrada não é ruim, esburacada. Mas é que é muito estreita. Parece uma ciclovia, gente. A gente é tão pequena. Então dá um pouco de agonia, assim. Tipo, é uma estrada que é feita para moto, não é feita para carro. Então, tipo, dois não passam ao mesmo tempo. Um tem que parar para o outro passar. Chegamos, então, nessa daqui... What's your name? Clean Clean Beach. Clean Clean? Clean Clean. Clean Clean Beach. É a mais famosa aqui que nos é venida. E é um babado, gente. Olha lá o que é... O que é a cor dessa água, gente? Pelo amor... Ninguém desceu lá embaixo. Eu acho que ninguém tem coragem de fazer essa trilha. Ele falou que a trilha aqui é bem mais difícil do que a outra. Que dá vontade, tá? Mas é... Lá vocês podem ver as pessoas subindo que foram até lá embaixo. Nós vamos tentar. Vamos lá. É muito íngreme. Detalhe que as pessoas que estão subindo estão, assim, muito esbaforidas. E estão dizendo que estão levando meia hora para subir. Gente, aqui simplesmente acaba degrau, tá? Aqui é pedra e esse corrimão aqui está fervendo. O Lucas já está lá na frente. Nem queria descer, mas já está lá na frente. Gente, olha isso. O cardio está pago hoje, hein? Eita, estou na metade recém. Amiga, segura aí no corrimão. Está quente, viado. Ainda falta. Nós já viemos de lá de cima. O tamanho desse paredão é surreal. O meu estado. Não dá nem para acreditar, mas chegamos. O lugar é muito paradisíaco. Mas é para os fortes. Sem sombra de dúvida, é a trilha mais difícil que eu já fiz na minha vida. Olha isso. Olha. É irritadíssimo já. É, a onda é... Olha ali, ó. Ela vem estourando. Mas que lindo é. Também um caldo agora que eu vou ter que lavar a minha canga. Tudo que está assim, ó. Porque conta. É, como é que aconteceu? Ele chegou antes de mim, tá? O meu braço é grande e eu consegui levantar a minha bolsa, que estava com o dinheiro dentro. Senão... Eu estava bem sentado na areia. Aqui em cima, né? E do nada vem uma mega onda de... Elas estouram muito grandes aqui na beira. Olha o barulho. Eu quero poder me atirar para trás e erguer o braço para cima. Olha, ó. Olha como ela vem perto. E a gente está bem aqui no alto já, quase nas árvores. Mas ela vem muito fácil, muito rápido aqui para perto. Veio até a minha aqui, ó. E aqui é mais gelada também. Um pouquinho mais gelada do que na outra. Olha isso, gente. Ela só vem. E vai. Não dá nem para acreditar que a gente estava lá em cima. Olha lá, Jeremias. Uou. Pior que essas ondas gigantes são meio hipnotizantes, assim. Bom, agora é ficar aqui, fazer umas fotos, dar uma relaxada, descansar um pouco. Esperar a perna voltar um pouco ao normal para depois subir tudo de volta. Aventura. Estavam me chamando de Dora Aventureira no Instagram. Os meninos acharam um cantinho para foto aqui, ó, gente. Debaixo dessa pedra, que tem vários ninhos de passarinho. Segundo os meninos, é aquele passarinho que a Glória Maria, falecida, tomava o chá da baba do ninho. É esse passarinho aqui. Eu não sei se isso é verdade, mas eles falaram. Olha isso. É bem aqui. E olha as voltas. Olha as voltas quebrando o barulho. Subimos de volta. Olha a minha boca. Muito seca, precisa de água. Olha. Vamos ver bastante. Sem sombra de dúvida, foi a trilha mais difícil que eu já fiz na vida. Essa é punk, gente. É difícil para descer e é terrível para subir. Mas estamos aqui. Voltando para o tremo do rolê. Já foi uma hora de carro. Não sei nem se está dando para descer o carro, porque está bem barulhento aqui. Estou aqui em fila prela. Mas olha a carinha. Momentum. Nova modalidade. Momentum. E eu passei protetor. Nós passamos protetor, porém a gente não conseguiu trazer o nosso protetor brasileiro, por causa que no voo eles não liberaram. Então a gente teve que encontrar um protetor aqui. Só que como a gente fez trilha, o protetor se foi para. Ele não era resistente a suar, como um dos brasileiros é. Viu? Valoriza o nosso protetor nacional, gente. É maravilhoso. E agora a gente está aqui no barco. Depois do barco nós vamos chegar de novo em Bali. E daí tem mais uma horinha até chegar ao nosso hotel. E é isso, Juremas. É isso. Chegamos em casa para tomar um banho e para cuidar da minha pele. Gente, e olha que eu estava de protetor, mas assim, ó. Foi babado. Mas para ver, ó. Onde ele usou o protetor nacional, o brasileiro. Eu usei o protetor brasileiro. E aqui eu usei protetor daqui. Eu também, mesma coisa. Gente, aqui a gente termina os nossos vlogs de viagem. Espero que vocês tenham gostado muito de tudo que a gente fez. De todos esses rolês que a gente mostrou. A gente tentou mostrar o máximo possível para vocês. E mostrar um pouco, trazer vocês, que é uma das nossas metas desse ano, viajar. Voltar a viajar mais para trazer mais coisas para vocês e mais conteúdos como esse. Espero que vocês tenham gostado de toda essa série de vlogs de férias. Vai rolar ainda mais um videozinho. Onde a gente vai falar sobre um geralzão de tudo. Vai dar algumas dicas para quem está pensando em fazer esses roteiros também. Enfim, assim, dar uma geralzão de tudo. E fazer alguns agradecimentos também. Então, mas esse vai ser gravado quando a gente chegar em São Paulo. Tá bom? Um beijo, obrigado por tudo. Até a próxima, tchau!